Música Olha, para a felicidade do Emílio Emílio trabalhou com a gente aqui Emílio Sim Eu estou ironizando, viu Que ele não gosta muito não Para a felicidade do Emílio Gilson Machado Neto será o candidato do PL A prefeito do Recife Já foi prego, batido, ponta virada Inclusive o lançamento da candidatura De Gilson Machado vai ser semana que vem Em Brasília Com a presença de Bolsonaro Então O capitão do povo, como diz Lucas Medeiros Ele vai ser Era a música dele, né Ele vai ser o Avalista, digamos assim Da precandatura de Gilson Machado Esse evento em Brasília é simbólico E mostra a importância de Gilson Para os conservadores de direita lá Gilson, João, Daniel Coelho Hoje os pré-candidatos João Campos, prefeito do Recife E Gilson Machado Só Os demais São No campo da especulação Raquel Leira deve apresentar Um candidato Ou candidata Pode ser o Gilson Machado Ou, perdão Pode ser o Daniel Coelho Ou Priscila Numa dobradinha com Cacau de Paula Filha de André de Paula Ou pode ser a Priscila Krause Né Com uma dobradinha com outra pessoa aí E por que o Daniel postou a Raquel na foto com a Raquel? Eu não sei, Renato Honestamente Qual foi a ideia daquela foto? Não Acho que é mostrando apoio a Raquel Só isso mesmo Ele pegou uma foto E a foto acabou Gerando muita Muito dissimidice Muita Muita Futrica Muita Muita fofoca Né Enfim Com Ao som de Tu Vens Tu Vens É Essa música Ela é muito usada Quando tem algo pra acontecer Mais na frente Né O pessoal Ao som de Anunciação Anunciação Ele postou uma foto Ao lado da governadora De Alceu Valença Né E ontem No evento Inclusive Do PSDB Daniel Coelho Deu Falou lá E ele disse Deu entrevista E disse que Não podem subestimar A governadora Raquel Porque se espalhou no estado Que a Raquel não conversa com ninguém Não recebe ninguém E por aí vai Então Gilson Machado Vai ser confirmado Aqui em Caruaru O PL já confirmou Por mais que uma Uma parte aqui da direita Insista Com a história Que esse nascimento Vai ser candidato Só se ele for candidato Pelo Por outro partido Pelo PL O candidato é Fernando Rodolfo Pode ser vereador aqui? Pode ser vereador Apoiando Se ele estiver no PL Fernando Rodolfo Então o candidato a PL Está definido em Caruaru Eles se dão? Ah, eles dizem que sim Mas ninguém vê eles juntos não Se me dão? É A direita Eles disseram Eles disseram Que estão unidos Agora você vai ver os comentários Misericórdia Cada um pior do que o outro Olha Os candidatos que já foram Os pré-candidatos Que foram definidos Pelo presidente do PL O Anderson Ferreira Eu vou dizer aqui As cidades e os partidos Em Olinda Isabel Urquiza Que foi vice de Anderson Na eleição passada Para governador Em Caruaru Fernando Rodolfo No cabo O deputado estadual Joel da Arpa Em Abreu e Lima Rebeca Lucena E na próxima semana E na próxima semana Ou seja Consolido a pré-candidatura De Gilson Machado No Recife Inclusive Com o evento Dia 6 Lá em Brasília Então Vai ser um evento aí Que chega para marcar Território Então ontem Mais um capítulo Da confusão Envolvendo aí O presidente da Assembleia Álvaro Porto E a Raquel Lira Ontem foi a posta Do Fred Loi Como presidente Da Executiva Estadual Do PSDB Renata Álvaro Porto Não foi E O nosso colega Do blog Ponto de Invista Entrevistou ele E perguntou Por que o senhor não foi Não fui convidado Não fui chamado A chapa foi feita Lá na hora Inclusive Conversei com Débora Almeida Débora foi indicada A vice Débora nem sabia Chegou lá e disse Olha Tu é a vice Tu é aqui Tu é aqui E foi o Marachá Segundo ele Foi desse jeito E Álvaro Porto disse Quando eu soube O prato já estava pronto Ou seja Já estava tudo formado Para mim É mais uma prova De que essa relação Raquel Álvaro Porto Se a longo prazo Não for melhorada Álvaro Pode migrar Para a oposição Não sei Como seria isso Porque ele não se dá Muito bem com o PSB Mas Miguel Coelho Não se dá bem com o PSB E hoje está aí De novo com o PSB Então Mais um capítulo E Zé Queiroz Está lembrado Zé Queiroz Zé Queiroz? Sim Claro Zé Queiroz chamava Raquel De que no governo De Raquel De fraquinha Fraquinha Aí há uns 15 dias Vônei vem dar uma entrevista Não Olha Raquel A gente não é oposição A Zé Queiroz esteve aqui Mas mudou de novo É fraquinha de novo? Não Ele não disse isso Mas disse que não tem conversa com Raquel não Se tem muito impacto É que vai ser com Raquel? Olha Não tem Olha Se Zé Queiroz vai falar Se Vônei vai falar Nos microfones Por aí afora Nas redes sociais Enfim Eu acho que são dois políticos Bem experientes Não é verdade? E eu tenho certeza De Vônei dizer Se eles comunicarem bem É o problema É que as pesquisas Todas as pesquisas Aí o pessoal meio que tá naquela Fez o L É O pessoal tá naquela Raquel, Rodrigo, Pietro Tá tudo fazendo L agora E o povo de Bolsonaro Que votou em Raquel e Rodrigo? O que é que acha disso? Vai continuar votando em Raquel e Rodrigo Por quê? Porque gosta Ou porque ganha alguma coisa com isso? Eu conversei hoje com um pé de galo Que é um bolsonarista hoje de manhã Porque acha legal Espera aí Espera aí Espera aí que eu falo mesmo Eu abro mesmo É para você Para você Espera aí Vai votar Para você ajudar no seu raciocínio Espera aí Deixa eu falar Vai para dizer o argumento dele Para ver se bate com o seu Veja Já foi o que ele disse Olha A gente tá arretrado com Raquel e Rodrigo Mas quando você olha Do outro lado tem o PSB E o PT Então a gente acaba ficando com eles Não, eu tô falando De que Raquel fez o L E o Rodrigo tá quase fazendo o L também Certo? Aí eu pergunto E os apaixonados por Bolsonaro Que votaram em Raquel e Rodrigo Como é que fica? Ah, e são apaixonados assim Que são apaixonados mesmo Que acreditam em Raquel e Rodrigo Ou estão com Raquel e Rodrigo Porque ganham alguma coisa com isso Quem tá ouvindo entende Ou tem algum cargo Ou tem o pai, a mãe, o tio Não sei quem Tem alguma função Um pouquinho de tudo isso aí Na prefeitura Então tem que Tem que apoiar mesmo Porque senão Falta pra pagar os boletos em casa Ou é falta de opção? É um pouquinho de tudo isso aí Quando eles olham pro outro lado Eles A raiva grande do bolsonarista É o PT Aí quando ele vai pro outro lado Ele vê que o PT Tá numa chapa de lá Ele prefere Embuindo sapo O bolsonarista Eu vi os bolsonaristas Trabalhando, inclusive No evento da Sudênia Que é o dinheiro vermelhinho PSB e PT Ou seja, vocês percebem a loucura Que está tomando conta nesse país? O jovem é uma coisa de casa Que eu sou PT E meu pai é Bolsonaro Minha mãe é Bolsonaro Tudo por conveniência Pronto, falei Tem os acusos E o que tava lá fazendo Tem os que acreditam Tem os que acreditam Na ideologia Tem Mas boa parte É conveniente Tá votando que vem alguma coisa O que tava lá fazendo o cerimonial Pode falar aí Pode mandar mensagem aí Eu tô arretada hoje O que tava lá fazendo o cerimonial Do evento da Sudênia É inacreditável E o pior, viu E ainda digo mais Você ser babão E não ganhar nada Ser babão de graça Deixa de ser babaão Vou dizer, viu Você tem um carro Você tem que defender mesmo Que é o seu pão É pra pagar as contas da sua família Agora você ser babaão De graça Olha, vamos ficar direto E juntar os dois blocos Vem se, Lucas Bota pra atorar Ainda galinha Vai tocar galinha de uva também Olha Vai Vai que a gestante Que tá na rua hoje Ela não pode atrasar o link dela não Viu É Porque ela tem atendimento preferencial Senão o menino dela Vai nascer com cara de link Vamos passar aqui No WhatsApp Cidade Manhã Cidade Política Apoio Cismuque Regional E blog do Mário Flávio A política de A a Z WhatsApp Cidade 998780 99.7 Apoio Rockball O boliche de Caruaru O boliche de Caruaru